Bom, outra coisa que eu queria te perguntar, Mirko, é qual seriam as vantagens de usar um balanceamento com receitas bem feitas? Ou seja, quais as vantagens você consegue obter? Em parte, eu acho que você respondeu. Tenta um pouquinho, dá um pouquinho uma visão geral daquele que é a tua experiência. Bom, as vantagens são de ter um sorvete na mesma vitrine, congelador, etc, etc, com a mesma textura, a mesma espatulabilidade, não temos mais aquele sorvete mole, duro, etc, etc. Isso já falamos. Além disso, podemos criar um sorvete conhecimento e o balanceamento. Não leva a criar um sorvete para o nosso cliente. Esse é outro problema que muita gente tem na sua sorveteria. O cliente que chega lá, ah, mas, sei lá, o sorvete de manga está muito doce e não sabemos como tirar esse doce, como balancear esse doce. Ah, mas aquele sorvete está com cristais de gelo, está com um pedaço daquilo, está com o outro, ah, está farinosidade no sorvete. Ou seja, muitos problemas que temos no dia a dia e que com um balanceamento, podemos dizer, científico, ou seja, baseado em métodos científicos, essa palavra ainda não aprendi a falar, não, mas é sintético, não? Podemos resolver decenas de problemas que temos todos os santos dias. E outra coisa muito importante, às vezes muita gente, não, quantas perguntas chegam no nosso, nossos, vários, como fala, Instagram, Facebook, nas redes sociais, ah, você fez uma receita com creme de leite outro dia, mas eu não encontro. Bom, o balanceamento, sabendo balancear, não temos mais esse problema de dizer o que você encontra, você usa o produto da sua região, tá? O que você encontra e fazendo receitas boas, não, a nível de estrutura, de qualidade, é com os ingredientes da sua região e economizando até dinheiro, porque, às vezes, não, ah, não, tenho que comprar o creme de leite, não sei de onde, que me custa X, quando, ou melhor, você pode trocar, sem problema, esse creme de leite para outro produto, que você encontra na sua região e gastar muito menos, por exemplo. Exemplo do creme de leite, mas tem muito mais exemplos, não, que podemos fazer. Criar receitas novas, coisas, não, isso depois é a criatividade das pessoas, como sempre falamos nos nossos cursos, a gente ensina técnicas, não, técnicas, depois a criatividade, infelizmente, eu não posso ensinar a ser criativo ou não criativo. A criatividade depende de você. Uma vez, però, que você tem técnicas, aí o seu limite será sócio à criatividade, ou seja, você tem técnicas de criatividade. Pode fazer sabores novos, que na sua concorrência não se encontram, de um sabor, textura melhor, ou seja, vai dar uma grande diferença, um empurro a sua vida, seja profissional, mas também a nível de negócio.